Bom dia, boa noite, não sei, me desculpem, estou na Arábia Saudita, hoje são 30 de outubro, aproximadamente 3 horas e 50 da manhã. Fui surpreendido, agora há pouco, de uma matéria do Jornal Nacional sobre o depoimento de um porteiro de que no dia 14 de março do ano passado, às 17 horas e 10 minutos, um dos suspeitos de ter executado a Marielle teria se apresentado na portaria, ligado para minha casa, no caso o porteiro ter ligado para minha casa, e o porteiro reconheceu como sendo a voz minha, nessa quarta-feira, 18 de outubro, 17 e 10, e autorizou, então, a entrada é do mesmo no condomínio. Detalhe, quarta-feira, geralmente, o parlamentar está em Brasília, 17 e 10, eu tenho registrado no painel eletrônico da Câmara, presença 17 e 41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19 e 36, e tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. conclusão que se tira tudo disso aí, esse processo está em segredo de justiça, como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel, e o governador Witzel, que se explique agora como é que ele vazou esse processo. O que que cheira isso aqui? Eu não quero bater o martelo. O que que parece? Que ou o porteiro mentiu, ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu e assinou embaixo em confiança ao delegado ou àquele que foi ouvir na portaria. Qual a intenção disso tudo? A intenção é sempre a mesma. O tempo todo fico em cima da minha vida, dos meus filhos e quem está próximo de mim. Processo que corre em segredo de justiça, de repente, vaza. E vaza para quem? Para a Globo. É sempre a Globo a dar furo. A Globo diz na matéria que teve acesso a uma planilha, a uma folha de anotações da portaria. Não é verdade. Não é verdade. Tiveram acesso ao processo e foram em cima dessa planilha. Daí constrói a narrativa e me colocam como suspeita de ter participado ou ser um dos mentores da morte da senhora Marielle Franco, vereadora do PSOL do Rio de Janeiro. Bem, a Globo diz que as minhas digitais estavam aqui em Brasília. Ela não nega eles aí. Mas sempre fica a suspeita na outra ponta da linha. Ah! Será que esse dedo no painel aqui não foi algo, teria sido algo que não foi, não correu tanto da normalidade? Sempre fica essa suspeita. Qual a intenção da Globo fazer isso aí? Nós estamos vendo problemas ocorrer na América do Sul. É no Chile, eleição na Argentina, já temos na Venezuela já de há muito tempo, Bolívia, Equador, Peru. Tá? Problemas. Será que a Globo está criando, quer criar um fato, uma narrativa de que eu deveria me afastar? Ou que o povo deveria ir à rua para pedir um afastamento? Tendo em vista os indícios que acontecem sobre o caso Marielle agora, é o tempo todo isso. Na questão do Flávio, por exemplo, eu não quero discutir a questão do Flávio, está na mão da justiça, está se defendendo. Ele tem que se defender, porque o filho do presidente vai levar pancada o tempo todo. A mesma coisa, o caso do Flávio, que não queria tocar nesse assunto, mas o sigilo fiscal e bancário tem que ser quebrado por ordem judicial e ponto final. E foi quebrado, sim, por um e-mail do MP do estado de janeiro para o COAF. Ele não tem que se defender? Estão investigando um outro filho também meu. A mesma historinha. A revista Época publica uma materiazinha fajuta lá qualquer, inventa uma historinha qualquer, às vezes com algum fundo de liberdade também. E o que o MP faz? Investiga todo mundo no gabinete. A mãe do meu filho, investiga todo mundo, quem está do lado, vizinho, todo mundo. E daí tenta construir uma narrativa para buscar constranger a minha família. E digo mais, senhor governador Witzel, também veja que o senhor teria vazado esse processo que está em segredo de justiça para o globo. O senhor só se elegeu governador porque o senhor ficou o tempo todo colado com o Flávio Bolsonaro e meu filho. O tempo todo colado com ele. Ao chegar à presidência, a primeira coisa que o senhor fez foi transformar-se em inimigo dele. Por quê? Porque o senhor quer disputar a presidência em 2022. Legítimo. Nada contra isso. Mas, para chegar lá, pelo que tudo indica, o senhor tem que destruir a família Bolsonaro. Destruindo aquilo que nós temos mais sagrados. É a nossa conduta, a minha conduta, de combate à corrupção, de honestidade. E esses inquéritos, esse conduzido pela polícia civil, no caso Mariela, deixa muito claro, não quero bater o martelo, mas deixa muito claro que algo errado está na condução desse processo. Eu estou à disposição para falar com esse advogado. Esqueça que eu sou Presidente da República. Eu gostaria muito de falar nesse processo. conversar com esse delegado sobre esse assunto, para começar a colocar em pratos limpos o que está acontecendo, na verdade, com o meu nome. Por que querem me destruir? Por que essa sede pelo poder, senhor governador Witzel? O senhor tem todo o direito de disputar uma eleição presidencial? O senhor tem mais... Quem tiver acima de 35 anos no Brasil, mas o seu objetivo é nos destruir. É o tempo todo assim. Pelo que tu indica, esse processo, no linguajar popular, está bichado, o da Mariela está bichado. Eu não sei se seria o caso federalizá-lo. Se bem que poderia ter um problema também, né? Como é que pode federalizar, senhor? Se a Polícia Federal tem dificuldade para desvendar. Quem tentou matar o Jair Bolsonaro? E vai federalizar o processo. E um falar da vez, que eu estaria exercendo influência sobre o EPF, para me tirar do caso Mariela. Acho que tem que continuar no Rio, sim. Tem que continuar no Rio. Mas que tem que ter uma supervisão. Eu peço ao Conselho do Ministério Público que supervisionem esse processo, o meu e o do Flávio. E vejo as ilegalidades. Estou investigando também meu filho Eduardo. Ou Carlos, melhor dizendo. Informações da minha família no Vado Ribeira. Pessoal pobre no Vado Ribeira. Foram investigados também, por parte da Receita do Estado. As informações chegaram para mim. Para que isso? Há pouco esculacharam a avó da minha esposa, que foi presa por tráfico. Foi presa, sim, por tráfico. Uma senhora que está com 80 e poucos anos de idade. Faz a covardia com ela para atingir a minha esposa. Que tem um projeto social maravilhoso. O que a minha esposa tem a ver com a avó dela? Que foi presa, sim, por tráfico. Também a acusação da mãe da Michele. Que teve problema na justiça com facilidade ideológica. Teve, sim, problema. Mas por que essa exposição? A mesma Revista Época é a fonte das mentiras, dos fake news contra a minha família. Revista Época fez umas 10 páginas. Umas 10 páginas. Com a minha nora, que é psicóloga. O cara se diz gay. Ou se é gay, não sei. E tenta o tempo todo levar a condução do processo como se estivesse cometendo um crime ao prestar auxílio psicológico a alguém que o procurou. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não estiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano? Não conseguiram. Estão fazendo uma viagem. Sacrifício. Dez dias longe da família. Ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra. Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa. Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim? Nem era. Se vocês tivessem o mínimo de decência por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderia divulgar. O caso do Flávio é a mesma coisa. É laranjal, laranjal, laranjal o tempo todo. O que eu tenho a ver com laranjal? O que o Flávio tem a ver com laranjal? Se houve um caso isolado em Pernambuco e outro em outro estado, o que nós temos a ver com isso? Acontece qualquer problema com alguém do PSL, tem o nome do cara e vem o nome Jair Bolsonaro logo depois, o tempo todo, como se eu fosse aquela pessoa onipresente que sente tudo o que acontece dentro do partido. Eu só peço uma coisa pelo meu partido, em especial aqueles que se elegiam usando o meu nome, que eu emprestei, acreditando que vocês fossem honestos. E essa minoria não está sendo honesta. Eu só quero transparência, porque vai dar problema nas contas do partido. E se eu não tivesse tomado providência, sabe quem ia pagar o pato? Segundo a TV Globo, eu ia pagar o pato. Eu ia ser acusado de desvio do partido. Então eu quero transparência. Nada a mais além disso. Agora, querer me vincular a morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas. Não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro, coitado, eu quero até isentar o porteiro. Eu tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 1710. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, incertidões. 1710. 1741. Eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença se eu está em Brasília. Pelo amor de Deus. Onde vocês estão com a cabeça? Vocês não têm juízo de TV Globo? Vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Publicando balancetes estatais, de bancos oficiais. Anunciando o Lelo Nobre em vocês. Os Correios anunciando que entregava a carta. Precisa o Correio anunciar que entregava a carta. Só o Correio entregava a carta no Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada. Mas fico revoltado. Quando pega filhos meus. Parentes meus do Vado Ribeira. Quem está do meu lado. Quando tentaram incriminar o Elen Negão há pouco. No episódio do Rio de Janeiro. Cujo Elen Negão outro homem já morreu inclusive. Isso é uma patifaria TV Globo. TV Globo. Isso é uma patifaria. Eu não deveria perder a linha. Eu sou o Presidente da República. Mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço. Num dia de glória para nós. Amanhã eu tenho encontro com uns 300 empresários. Aqui na Arábia Saudita. O que vocês querem com isso? Desvaziar a minha reunião? Dar uma manchete que eu fui ignorado? Que covardia é essa? O que vocês querem em TV Globo? Vocês foram desmascarados por mim no ano passado. Sobre regime militar. A minha eleitão recebeu aí o Voz do Além. Para psicografar ali o Sr. Roberto Marinho. O que vocês querem? Destruir o Brasil? Nós vamos resistir. A verdade está do meu lado. A verdade está do meu lado. Eu quero servir a minha pátria. Como presidente da República. Ainda bota uma dúvida. O porteiro ligou para minha casa na quarta-feira. Ou teria ligado, né? 1710. Falou com o homem com voz parecida com a minha. Raramente a minha esposa recebe parente ou amigo na nossa casa quando estou fora de Brasília. Querem botar uma dúvida ainda no tocante a isso? Que poderia ter algum problema com a minha esposa? Pelo amor de Deus. Quem vocês pensam que são? Eu sei quem vocês são. Vocês são canalhas. Patífes. Não são patriotas. Não pensam no Brasil. Aceito críticas e erro. Aceito críticas e erro. Peço desculpas. Corrigem. Siga em frente. Sou humano. São quatro da manhã aqui. Vou me preparar. Vou ter que tentar dormir. Vai ser difícil. Para enfrentar 300 empresários que querem investir no Brasil. Não passaram a investir no TV Globo. Porque vocês apoiavam. Vocês apoiavam o governo de plantão. Em especial do PT porque anunciava poupou bilhões de reais no sistema Globo de televisão. Até dinheiro do Senac foi para pagar palestra de gente como Merval Pereira da TV Globo. E daí o que ele faz? Recebe lá 300, 400 mil no ano dando algumas palestras. Faz o que? Defendem o PT ou aliviam as críticas. Esse jornalismo que vocês fazem é um jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre. Canalha. Sem escrúpulo. Vocês não prestam. TV Globo vocês não prestam. Vocês escolhem uma família 24 horas por dia. Só promove o que está dando errado. Não tem respeito com ninguém. Defende bandidos e criticam policiais. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice TV Globo. Uma canalice. Fazer uma matéria dessa no horário nobre. Colocando sob suspensão. Que eu poderia ter participado da execução da Amarela e Franco. Do PSOL. Não tem o curral eleitoral no Rio de Janeiro. Nunca tive. Voto espalhado. Nunca tive. Em 2014 tive quase 400 mil votos. Vim candidato para a República sabendo dos problemas. Mas não esperava que a patifaria fosse tão grande assim. Sabia o que enfrentar. É um desgaste para a família. É um desgaste para todo mundo da minha família. Todo mundo é suspeito da minha família. Eles querem prender um filho meu. Quando prender um filho meu vão estar satisfeitos. Quem sabe agora incaptule. Venha conversar conosco. Não vou conversar com vocês na TV Globo. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. Porque o processo de renovação e concessão. Não vai ser perseguição. Nem para vocês. Nem para TV. Nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto. Tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês. Nem para ninguém. Essa é a preocupação de vocês. Continue fazendo essa patifaria. Contra o presidente Jair Bolsonaro. E sua família. Continua a TV Globo. Ou seja, perderam a credibilidade no Brasil. Não se cansam. De passar vergonha. Mais ainda. A Delis Ortiz está aqui. Na Arábia Saudita. Por que não abriram um link ao vivo. E convidar. Vai ter uma reportagem agora sobre Maria Franco. Seu presidente. E o senhor vai falar do teu nome. Como um dos. Possíveis executores. Diz que foi na tua casa. O porteiro falou que. Falou com uma voz. Que seria a tua. Por isso autorizou a entrada. Porque não falou comigo. Ligaram em cima da hora. Para o advogado. O senhor Fred. Em cima da hora. Foi correndo para a TV. Para falar alguma coisa. Foi gravado. Falei para ele. Fala ao vivo. Falei para ele. O que eu sabia. Que o processo tem sido injustiça. Eu não tive acesso. Ao processo. Mas eu quero falar. Sobre esse processo. O processo. Senhor governador. Vítcio. Eu quero falar. Sobre esse processo. Chegando. Vou chegar na madrugada. De quinta-feira. A partir dessa madrugada. Seis da manhã. De quinta-feira. Estou à disposição de vocês. Senhor delegado. Eu quero te ouvir. Eu quero lá nos teus olhos. E queres. Não faça pergunta para mim. Eu quero te responder. O senhor vai tomar termo. Pode tomar termo. Eu vou ler. Diferente do porteiro. Eu tenho pela do porteiro. Que acredito que o porteiro. Eu tenho sido vítima de uma farsa também. Que eu não leio o que está escrito lá. E daí vou pedir aqui. A minha parte. Deixe de ser segredo de justiça. O meu depoimento pode ser aberto. Mas eu quero, senhor delegado. Que o senhor entre em contato comigo. Delegado da Polícia Civil de Brasil. Entre em contato comigo. Primeiramente. Para a gente botar a termo. E buscar realmente. A solução de quem. Matou o Mariela. Do outro lado. Eu espero que a Polícia Federal. Chegue à conclusão. Não é fácil. Reconheça o trabalho da Polícia Federal. Não é fácil. Nós também queremos saber. Quem mandou matar. Jair Bolsonaro. Que alguém achar que foi da cabeça. Do Adélio. Está assustando. Se ele fosse maluco. Tinha passado mais gente. Certo. Teve aquele caso. Que alguém tentou entrar. Com o nome dele na câmara. O Aline Perfeito. Quatro advogados. Em 24 horas. Quatro advogados. Aparece. Quatro advogados. Aparece. Para defender o Adélio. Um falou. Que era por questão humanitária. Por questão humanitária. Eu com 25 centímetros. Uma facada na barriga. Que por milagre. Eu não morri. Deus quis. Que eu não morresse. Mas que arrebentou. Com o meu intestino todo. Botei a bolsa de colostomia. Quatro cirurgias. Muito sofrimento. Estou com uma tela agora. De 25 por 30 na barriga. Está certo? Acredito que a Polícia Federal. Vai chegar a uma solução. No meu caso. Acredito. Espero que o TRF1. Permita. Que a Polícia Federal. Analise. O telefone do advogado. Que foi preso. Que foi preso. Ninguém quer saber. O método. A defesa do Adélio. Até porque não existe mais defesa. Nós não recorremos na época. Eu resolvi. Falei com o advogado. Não recorra. Porque se recorrer. Vai que a gente ganhe a causa. Ele não seria. Maluco né. Poderia ser julgado. Ia pegar uma pela pequena. Que é tentativa de homicídio. Estaria na rua. Talvez. Preparado para executar. Um parente meu. Porque. Para me chegar a mim. Vai ser difícil agora. Para chegar a mim. Pode até chegar a mim né. Tem várias maneiras. Mas vai ser mais difícil. Dado a parada de segurança que eu tenho. E familiares meu não tem. Ou é precário. Então o Adélio está condenado. A viver a vida toda. No manicômio judicial. Eu espero que o TRF4. Eu não vou interferir. Não tenho como interferir em lugar nenhum. Mas está julgando isso aí. Que decida. Para que seja analisado. O conteúdo do telefone do advogado. Por que? Se houve alguma troca de informações. No registro telefônico. No telefone desse advogado. Com o Adélio. É sinal que ele não é advogado no Adélio. Ele é coautor. Ele é cúmplice. Ele faz parte da cadeia. E quem mandou ele matar. Vocês lembram do caso. Santiago. No Rio de Janeiro. O jornalista. Colega de vocês na TV. Que o Rojão disparado por dois moleques. Bateu na nuca. E ele perdeu a vida. Imediatamente aparecendo dois advogados. Para defender o dois moleques. Por qual partido político? Divulguem. Qual partido político? Será que vocês não sabem? Por que protege esse partido político? O Adélio foi filiado ao PSOL. O Adélio foi filiado ao PSOL. Não é muita coincidência. Em 20 minutos entra o Jornal da Record. Peraí. 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 Então a gente volta a conversar. Então daqui a pouco tem o Jornal da Record. Peço que vocês assistam. Me desculpe aí a maneira como... Exaltado. Porque chega o limite. Eu sou ser humano. Filhos. Filhos meus sofrendo. Por causa da TV Globo. Por causa da forma como são conduzidos inquéritos. Se pega uma notícia em rodapé de jornal. De repente investiga a vida de todo mundo que está ao teu lado. Familiares. Empregados. Todo mundo. E começa a criar narrativa em cima disso aí. Qual a intenção de desgastar o governo federal? O que vocês ganham sendo um governo fraco? Não é que vocês não vão me pegar. Vocês não tem no que me pegar. Aí fica inventando essas patifarias. Como inventar aqui. Essa questão. TV Globo. Vocês tiveram acesso a um processo que segue em segredo de justiça. Né? Vocês têm que ser investigados no tocante. É isso. Assim como do Flávio, segredo de justiça também. O meu caso também. Outros filhos meus estão sendo investigados. Parentes meus. Pobres do Eduardo Ribeira. Estão sendo investigados também. Quem está do meu lado também sendo investigado. Qual a intenção de vocês? Conseguir, através de faças, uma possível condenação de um filho meu. Esse é o orgasmo da TV Globo. Ver um filho meu preso. Ver um irmão meu preso. Ver um amigo meu chegado preso. Esse é o orgasmo de vocês, TV Globo. Eu seguro a onda. Eu tenho uma tremenda responsabilidade. Agradeço a Deus pela minha vida. Grande parte da população por ter acreditado em mim. E eu tenho um compromisso. Tirar o Brasil do buraco. Apesar da imprensa porca, nojenta, canalha e imoral. Como é esse tema Globo de rádio e televisão. Boa noite a todos. Desculpem a forma como me dirigir aqui. Confesso bastante exaltado. Tchau. Tchau.